Vamos saber agora como está o movimento em uma das rodovias mais movimentadas do país na véspera do dia da independência do Brasil. Muitas famílias se prepararam para aproveitar o fim de semana prolongado e descansar. A gente começa com informações de Minas Gerais com Mauliceia Silva. Aqui em Belo Horizonte, a rodovia 040 que liga Minas Gerais ao Distrito Federal e Rio de Janeiro se prepara para receber mais de 440 mil veículos para o feriado do 7 de setembro. Esse fluxo representa um aumento de 27% em relação ao tráfego de dias normais. O tráfego já começou a ficar mais intenso desde as 4 horas da tarde de hoje. Para os motoristas que pretendem viajar pela Fernão Dias, trecho que liga São Paulo a Belo Horizonte, a concessionária que administra a BR-381 estima mais de 1 milhão e 200 mil veículos trafegando pela rodovia. A maior concentração de tráfego para o feriado deve acontecer nos dois extremos da rodovia, entre Guarulhos, na Grande São Paulo, e Vargem, e entre Contagem e Itatiaio Sul. A expectativa é de que o fluxo fique intenso a partir das 6 horas da tarde de hoje. E agora vamos a São Paulo com o repórter André Cunha para verificar a movimentação das estradas em virtude do feriado do 7 de setembro. Aqui em São Paulo não tem jeito. Véspera de feriado, as rodoviárias, aeroportos e estradas têm muito mais movimento. A intenção dos passageiros é a mesma, viajar. E os objetivos variam. Estou indo trabalhar. Na verdade volto sexta, depois vou à praia, sábado e domingo. Estou indo visitar a família em Minas. Aí é uma oportunidade, né, para matar a saudade, né, e divertir um pouco e, claro, descansar. Aproveitar o feriado para rezar. Aproveitar, vamos rezar. Sexta, sábado e domingo. Os terminais rodoviários de São Paulo estimam receber 640 mil viajantes neste feriado. Na hora do embarque, é essencial apresentar o documento de identificação original e com foto, inclusive as crianças. Falando nelas, as maiores de 18 anos podem viajar desacompanhadas. Já as menores precisam de autorização. Idosos têm direito a dois assentos gratuitos em cada veículo ou 50% de desconto na passagem reservada 3 horas antes do embarque. Os terminais paulistanos terão mais de 1.230 ônibus extras para atender a demanda. Já nos aeroportos da Infraero, são esperados mais de um milhão de passageiros de hoje até a segunda-feira. Um aumento de 3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Portanto, para quem vai utilizar o sistema aéreo, é importante ficar atento. As dicas são as mesmas, mas não custa relembrar. Embarque só com documento oficial, válido com foto. O mesmo para crianças. Verifique o contrato de transporte e veja as dimensões e pesos de bagagens permitidos. A empresa só garante 10 quilos sem custos. Lembre-se de chegar pelo menos 2 horas antes do embarque. Caso se sinta prejudicado ou tenha seus direitos desrespeitados, dirija-se primeiro à empresa aérea contratada. Agora, se sua opção for às estradas, fique atento na hora de pegar as rodovias. Nesses feriados prolongados, a gente tem uma incidência muito grande de motoristas que não são tão experientes na condução nas rodovias. Então, é preciso, além do aumento do tráfego, é preciso que se cuide também desses motoristas que são um pouco menos experientes. Então, o motorista precisa, de fato, ter mais atenção. Aquele motorista que tem menos habilidade ou que tem menos experiência para dirigir na rodovia também precisa reconhecer os seus limites, manter os limites de velocidade, guardar a distância de segurança dos demais veículos, evitar andar muito próximo, muito colado no veículo que vai à frente. Tudo isso evita os acidentes. Durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal coloca em execução a Operação Independência, nos principais pontos de tráfego do país, como no trecho que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A estimativa é que quase 2 milhões de veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral e ao interior de São Paulo. Do Vale do Paraíba, quem tem as informações é a repórter Elaine Santos. Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, devem passar cerca de 9 mil veículos por hora entre hoje e amanhã. A concessionária, que administra a via, iniciou a operação de feriado. Nós colocamos guinchos e viaturas extras para atender toda essa demanda. Temos dicas de segurança sendo veiculadas na CCR FM 107.5 e também temos a Operação Papa Filas no pedágio. Toda vez que há um aumento do fluxo no garrafão do pedágio, nós vendemos a tarifa do pedágio antecipada, já na fila das cabines. Fugindo do horário de pico, encontramos o casal de Niterói, que encarou a estrada logo cedo. Tem que sair cedo para poder pegar um trânsito mais tranquilo, né? Fizemos uma parada só, que foi na Serra das Araras. De lá para cá viemos devagar, 100 km por hora, sem pressa. Como que vai ser o feriado de vocês? Vocês estão vindo do Rio, né? Vai ser tranquilo, né? Só a curtição, porque nós temos um netinho de um ano e sete meses, o Thor. Então a gente vai curtir o neto. A Via Dutra dá acesso ao litoral norte paulista, a cidade serrana de Campos do Jordão, além de destinos religiosos como o Santuário Nacional de Aparecida. Para uma viagem segura... Manter sempre uma distância segura do veículo à frente, fazer a revisão do seu veículo antes de sair da sua casa, né? Pegar a estrada, arrumar as malas, quem está contando as horas, para conhecer um lugar novo, descansar ou até mesmo visitar a família, pode incluir também a previsão do tempo nesse pacotão de feriado prolongado. Na maior parte do Brasil a gente deve manter com essas condições de tempo que a gente vem tendo, né? E tem uma massa de ar mais seco atuando em grande parte do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. As temperaturas que estavam um pouco mais baixas no sul e no sudeste devem trair na ervação nos próximos dias. E a mala? Fica como? Porque lá no Rio a gente usa muito bermuda. E aqui eu sou frenta pra caramba, né? Aí quando chega aqui eu morro de frio. Aí você fica na mala, bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa, tira... A previsão indica a temperatura mais amena nas áreas de serra e alguns pontos de nevoeiro pela manhã, comum nessa época. Mas nada que atrapalhe. Aliás, até a chuva resolveu colaborar com os dias de descanso. Tem uma condição pra chuva na faixa leste e do nordeste, principalmente entre a Bahia e Alagoas. Mas não é previsão de chuva muito forte. É uma chuva bem isolada. E nos próximos dias a gente deve ter uma chuva um pouco mais significativa apenas na região norte. Só...